Estouro de Forró Queria o teu poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Queria o teu poder pra poder cantar E pra os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar, esse azul sem dimensão Queria o teu poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer Quem era quem tu sois, imagina, pode crer Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver Sou Anderson ZD Sou Anderson ZD Oh, moral de barreirinhas Já deu o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livres pra voar, esse azul sem dimensão Queria o teu poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Oi, chama, chama, chama e vem Oh, 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 oh